Olá, tudo bem? Eu tô aqui com um quadro que eu chamo de quadro de rotinas. E o quadro de rotinas serve pra você ajudar o seu filho, a sua filha, com dificuldade de se organizar dentro do dia. Aquelas atividades que te dão muito trabalho, aquelas atividades que você fala caramba, eu tenho que falar 15 vezes pra ir tomar banho. A rotina existe pra diminuir o nosso trabalho enquanto pais e mães. Ela deixa a criança ciente do que vai acontecer no dia dela e isso tira a ansiedade, o estresse, tanto na parte das tarefas quanto na parte psicológica. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Pra fazer o quadro de rotina, a gente vai precisar basicamente de um relógio. Esse relógio eu comprei nessas casas de bagunça, sabe essas casas antigas R$ 1,99? Paguei R$ 11,50 nesse relógio. O ideal é que ele seja assim, branquinho, pra que a gente faça as divisões e vá pintando das cores que ficarem determinadas. A gente já tinha esse quadro porque a gente trabalhou de espralde. Então nós vamos reatabilizar. Tá bem bonito, não é? O que vocês podem fazer é usar uma cartolina mesmo pra facilitar. Uma cartolina assim, ó, vocês já conseguem fazer. Se achar que tá pequena, vocês podem ir colocando uma do lado da outra. O importante é que a criança consiga visualizar. Então é, o relógio, o quadro ou cartolinas. Vamos precisar de revistas. Isso é meu amor, mas não sei que te pintar, só que te trabalhar. Coisas pra colorir. Se você for mais adepto da bagunça, você pode até aproveitar e fazer uma atividade bem gostosa com o seu filho e usar tintas, se você tiver um espaço legal pra fazer isso. Nesse caso, eu separei aqui como as cores do quadro, elas estão meio fluorescentes. Eu separei algumas canetas de cores parecidas com aquele quadro. Tesoura, cola. Se você quiser ilustrar com fotografia, também pode ser ilustrado com fotografia. Mãe, o que tem roxo? Vamos pra execução agora. A primeira fase, a gente vai chamar de fase do planejamento. Na fase do planejamento, você vai colocar todas as atividades que merecem destaques que você precisa que o seu filho aprenda a executar. E você vai colocar tudo o que você espera dele. Nada impede de você, depois que finalizar o quadro, vir e acrescentar coisas que você achou que faltou. Agora nós vamos pra fase de procurar as figuras que façam com que ele entenda que momento é aquele. Fé da manhã, ir pra escola, natação, café da tarde, brincadeiras, banho, janta, colocar roupa no cesto, fazer xixi, escovar os dentes, dormir, ir pra fono. Qualquer coisa que você achar, que você lembre dessas atividades, você pode recortar. Pra escola, essa daqui é legal, não é? Cortar mais? Tá bonito, tá bonito. Eu acho que tá legal. Você pode ser esse menino e abrir xiqueta ou só bixiqueta? Você que sabe, o que você quer? Só bixiqueta. Mãe, essas bolas, essas contas, servem? Eu vou ensinar nas compras. Deve ter algum pão, essas coisas. Mãe, eu achei uma de natação. Muito bom. Eu tenho cinco. Mamãe, tá bom? Olha, tá ótimo. Espera, eu vou fazer mais um detalhe. Depois de pesquisar as figuras, a gente vai passar pro quadro. E eu aconselho que vocês separem especialmente figuras daquelas atividades que você tem mais dificuldade. Por exemplo, a criança tem lição de casa. Você já coloca no quadro um horário estabelecido pra lição de casa. Coloque tudo que há maior dificuldade. Você acorda e faz o quê? Eu acordo e tomo o café da manhã. Coloca o café da manhã aqui no verdinho, ó. Depois do café da manhã, você vai... Escovar pra escola. Você escova o dente. É verdade. E queixou. Aí eu vou pra escola. É. Depois da escola, tem a natação. Tá pequeno pra ver. Eu vou aí perto. Tem a natação. Vem aqui. Tão vendo? Tá bem pequenininha. Mas dá pra ver bem. Eu vou mostrar meu desenho. Se estiver bonito, falam aí que tá bonito. Tá bonito o meu desenho? Fala desse lado e se dói. Mas ainda tem que escovar o dente. Mas não dá pra entender nada. Eu entendi. Tem duas pessoas sentadas. Só eu e a tia. Na mesa. Conversando. E só a minha fala. Pegou no rosto. Bebê, tá? Tá, tá. Ó, tá vendo? Depois a gente acorda. Obrigada. Tô! 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 É um dos maiores expoentes da literatura brasileira atual. Tô! 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 A hora é sempre o menor ponteiro. Tá no oito! Exatamente. A letra é oito. O importante pra você, nesse momento, é saber que o ponteiro pequeno, a cor que ele aponta, te mostra no quadro o que que tá na hora de você fazer. Mãe, pra trás, quando tá na hora de dormir. Exatamente. E assim a criança não fica perdida. Olhando aqui, que horas que ela vai tá na escola, que horas ela vai tá na natação. Bom, coloquei um resuminho pra vocês verem. Tudo que precisa. Não é muita coisa. Como que vocês podem desenvolver. Pra ele vai ficar muito mais fácil o dia a dia. E se você tiver a oportunidade de fazer aí na sua casa, com a criança que você tem em casa e que já consiga ter alguma noção. Por exemplo, com o Gabriel, eu ainda não consigo usar. Mas pra uma criança de uns 3, 4 anos, que ainda não tem noção de ver horas, mas já consegue se organizar com relação às cores, você consegue sim usar muito bem. Com uma criança que passa da idade do Felipe, consegue entender aqui as horas, você não precisa nem pintar mais. e você pode simplesmente montar um quadro parecido com esse e dividir realmente por horas e escrever pra criança, pra que a criança consiga visualizar o que você espera dela. Eu tenho certeza que desenvolvendo essa tarefa junto com você, ele vai conseguir organizar o psicológico, ele vai bater o olho aqui e ele vai fazer questão de ver que agora é hora de tomar banho e vai facilitar muito a sua vida. Acredite! O vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos e tchau, tchau!